Olá, meu nome é Luciana Munhoes e esse é o Migalhas Bioéticas, onde nós conversamos sobre a bioética e o biodireito. Você também pode me encontrar no canal Bioéticas no YouTube. No dia 24 de maio de 2017, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça suspendeu a nível nacional todos os processos que visam debater o fornecimento pelo poder público de medicamentos não incluídos na lista do SUS. O STJ decidiu restringir a tese do Recurso Representativo de Controvérsia a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. É importante a gente entender que essa decisão não impede que juízes de primeiro e de segundo grau apreciem medidas urgentes, como aquelas que vêm medidas de liminar. E mais ainda, que as medidas cautelares que já foram aprovadas, elas devem ser cumpridas. Inclusive, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator desse recurso repetitivo, ele afirma que Os recursos repetitivos não foram criados para trancar o julgamento das ações, mas para uniformizar a interpretação de temas controvertidos nos tribunais de todo o país. Vocês podem estar se perguntando se é o mesmo tema que o Supremo Tribunal Federal também vem apreciando. É muito próximo, mas é diferente. O STF está apreciando o fornecimento pelo poder público de medicamentos de alto custo e aqueles medicamentos que não foram registrados na Anvisa ainda. Esse é um tema muito importante e muito controvertido, mas a gente também pode dizer que ele está chegando a uma solução, que a gente está finalmente conseguindo encontrar um entendimento das Cortes Superiores sobre isso. A gente vai continuar acompanhando o tema, tanto do STJ como do STF, e trazer aqui para vocês. Até a próxima!